Programa Aventura na Bagagem, oferecimento LML Produções, produzindo sempre coisas boas. Alpino, serviços em altura. Leve, soluções em acrílicos e madeiras. Finalmente! É isso aí, começou, esse projeto foi desencavetado. Turismo, lazer, esporte radical, tudo isso. Você gosta de rapel, surf, futebol? Vai ter futebol? Vai ter futebol! Inclusive o Flamengo, né? Fez um barulho aí agora. São zero horas, nós estamos aqui gravando, né? No final do campeonato. E o Flamengo ganhou? Rapaz, vamos ver daqui a pouco. E tem muita coisa legal no programa. O que será que tem no programa? Você conta pra mim, Arthur. Tem a matéria que a gente gravou na Corrida de Aventura. Participamos lá junto com a Federação Capixaba de Corrida de Aventura e eu e o Reinaldo. Reinaldo, esse rapaz aqui, ó. Será que esse gordinho conseguiu? Será que ele conseguiu? Será, gente? Será que esse gordinho conseguiu? Eu tava lá e eu vi o que aconteceu, mas você em casa vai saber. Tem muita coisa boa e isso e muito mais você vai conferir agora nesse programa de estreia. Ai, eu te pergunto, meu irmão, corta aqui pra tu dar trabalho pra fazer. Aventura na bagagem! É isso aí, cheio de conversa e roda a vinheta. Aventura na bagagem! Aventura na bagagem! Aventura na bagagem! Que isso é essa, doido? O que que ele botou o boné que ficou super-herói? Rapaz, você tava acampado no meio do mar, você tá maluco? Tava na praia da costa acampada ali. Entregou o segredo da gravação. Pois é, isso aqui é tudo maravilhoso. O negócio é aventureiros, aventureiros da cidade, não sei de onde. Aventureiros, aventureiros. Eu quero aproveitar pra falar dos nossos patrocinadores parceiros. Vamos falar de parceria? Porque é o seguinte, esse programa não seria possível sem eles, né? Grande abraço aí pro Alaô da CopZoom, gráfica e copiadora. Sabe onde fica? Fica lá na Lindenberg, em frente a Pontalto. Sabe aquelas copiadoras que tem em Vila Velha, que vive cheia? Que você fica na fila, pega a senha, diga até... Filho, para de lá, filho. Para de lá, você tá perdendo seu tempo. Vai na CopZoom, que lá você é atendido rapidinho. Tudo beleza. Serviço de qualidade. Grande abraço ao Alaô. Tá passando aqui o telefone aqui embaixo pra você, tá bom? E tem também nossos parceiros da Brumu e Veículos Elétricos. Você que já viu ali, gosta daquela motoquinha elétrica. Zero consumo de combustível. Se livra da gasolina, meu filho. Sustentabilidade, meu povo. Zero emissão de poluentes. Então você que tem seu negócio aí, ó, tem tricírculo, tem motoquinha, tem skate elétrico, tem capacete. Então abraço ao pessoal da Brumu. Vamos pra primeira matéria, o pessoal lá da Federação Capixaba de Corrida de Aventura? É isso aí. Chega de blá 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 e roda a aventura. O que é, Reinaldo? Morto! Partindo aqui pra fazer essa matéria aí, meu irmão. Com essa cara. Com essa cara. Olha a cara de sono. E pessoal, nós estamos aqui na terceira etapa do Campeonato Capixaba de Corrida de Aventura 2020, em Conceição da Barra, promovido pela FCCA, que é a Federação Capixaba de Corrida de Aventura, que já realiza esse evento desde 2006. Vamos nessa, meu irmão? Vambora, meu irmão. Já nasci pronto. O 22 é esse aqui, tá? O maluco. O maluco é esse aqui. Vocês já ficarem ligados. Reinaldo, como vai ser a estratégia aí da parada? Tem um mapa, a gente vai no mapa e chega no mapa. Ah, é? E a estratégia é chegar vivo no final, né? Exatamente. É isso aí, aventureiros. Estamos aqui em Conceição da Barra para mostrar para você uma corrida de aventura. E aí, Reinaldo, está preparado para essa aventura? Rapaz, preparado a gente tenta, né? Você me traz para cada doideira, hein, Arthur? É isso aí. Serão 60 quilômetros de aventura com corrida, bike, canoagem e tudo isso para mostrar para você que está em casa curtir um pouquinho dessa aventura. Então fica ligado você aí que vem coisa boa pela frente. Mas eu acho que você não está muito preparado não. Ah, mas eu vou, eu vou. Você vai? Você vai? Vou. Até o final. Então, beleza. Qualquer coisa reserva, está aqui. Tem uns pezinhos, está meio gordão. O que você acha, irmão? Você acha que ele aguenta? Cara, eu acho que ele aguenta. Aguenta desistir, não. É bom que tem bastante banhinha para queimar. Aqui tem um bolsinho igual a tua. Aventura na bagagem, hein? E aí, Osmar? É isso aí, gente, está pronto aí para dar aquela cobertura à nossa equipe. E eu queria que eles vão se dar muito bem. Mas você estava apostando contra. Estava apostando contra, mas eu resolvi mudar minhas apostas. Nossa equipe é boa. É boa, tem chance. Aventura na bagagem. Eu, sinceramente, acho que eles vão perder. Eu aposto nele. Valeu. Aí, calcula 700 metros aí. Espera aí, doido. Eu estou me equipando aqui. Eu vou pegar aqui, filma vocês lá, hein? Uhul! Aventura, ó! É, 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 é. A Corrida de Aventura, ela se resume na prova de três modalidades. É como se fosse um triatlo costalto, né? Você tem o mountain bike, o trail run, que é a corrida em trilhas, a canoagem. E temos também provas especiais de vertical. Com rapel, tirolesa, arvorismo, às vezes, tá? Então, essa é a Corrida de Aventura. Sempre navegando por carta topográfica, o mapa. É um mapa que eles recebem e eles se orientam pelo mapa para buscar os postos de controle e fazer o percurso. É isso aí, galera. O mapa, galera! O mapa, galera! O mapa, galera! A gente vai pegar a mata de agosto, né? Segue o campo, segue o campo, segue o campo! Vem! Vai conseguir? Oi? Categoria mista? Categoria dupla mista. Como é que tá o percurso? Tá sinistro, tá sinistro! Tá nessa frente. Temos essa trilhazinha aqui, no meio da mata. Pô, que delícia! Dá pra respirar esse arzinho. Pô, na verdade, eu e o Reinaldo não fizemos uma dupla, não. Fizemos um trio misto aqui, ó. Tô com o doguinho acompanhando. Tá aqui, ó. Vem, ladinho! Mostra o caminho pra nós! Olha aqui, dedinho! Acabamos de passar aqui no PCV4. É um PC virtual, eu tenho que ler um QR Code. Vamos seguindo o próximo ponto. Tem uma trilha aqui, no meio da mata. Pô, que delícia! E aí, Reinaldo? Tá pensando em desistir? Você tá maluco, meu irmão? Vambora! E aí, ó, o barco deu problema. A gente deu jeito, ó. Arrumou uma madeira aí e tá remando. Ô, Vascaíno! E aí, Vascaíno, você botou cachaça no motor, hein? Para, 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 para! Pera aí, meus filhos! Meu Deus do céu! Pera aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Vamos pra um rápido intervalo. E a gente volta com o resto da matéria, beleza? E aí, Arthur, será que o gordinho aguentou, meu irmão? Tá difícil, hein? Fiquei carregar nas costas. Ei, Reinaldo, me sofreu, hein? Seja livre, livre dos impostos, livre do trânsito, livre da poluição sonora e da poluição de gases. Livre de aglomerações, da gasolina! E tudo isso com condições facilitadas de pagamento. Então, tá esperando o que para ser livre e sustentável? Ligue agora, 992671910. 992671910. Promove energia para a sua liberdade. E aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 992671910. 992671910. Promove energia para a sua liberdade. Nos projetos residenciais e corporativos, mais do que conforto, a climatização é prioridade. Mas o ar-condicionado, quando não planejado corretamente, toma espaços que poderiam ser aproveitados e compromete a segurança. Conheça e conte com as soluções da Alpino. A Alpino usa técnicas de alpinismo para instalar plataformas fixas para ar-condicionado split, trazendo design e beleza para a sua residência. Saiba mais. 30752180. Alpino. Serviços em altura. E aí, Leandro, vamos falar de parceria, não é isso? Vamos falar de parceria? Opa, que boné maneiro é esse aí? Ah, meu amigo. Rei Caps é a melhor personalizadora de bonés do Espírito Santo. Eu garanto só falar com o Kleber lá e com o Vitão. Os caras arrebentam. Após, você pode chegar com a arte que você quiser da sua empresa. Nossa, do seu clube de futebol. E ó, tudo boné premium. Valeu demais, Kleber. Parceria aqui, nota mil aqui com a aventura na bagagem. E você que tem a sua motocicleta aí e arranhou, quebrou aquela viseira e não encontra de jeito nenhum essa viseira. Vai no universo das viseiras que lá vão se encontrar. Ah, se encontra. Vou mandar um abraço aí para minha mãe. Bom, mamãezinha, olha só, tudo mundo assim, está todo mundo assistindo. Fiquei sabendo que tem um telão lá. Mãe é mãe, né? Eu falo assim, deve ter espalhado para as vizinhanças tudinho que eu... Ah, vizinho lá para ganhar meu filho, meu filho. O que, papai? E aí, Arthur, me conta, como surgiu o Aventura na Bagagem? Então, surgiu porque é o seguinte, desde sempre eu curti uma aventura. Tinha meu perfil no Instagram, eu disse, ah, vou fazer um só de aventura. E comecei a publicar, fazia minhas aventuras, conhecia minhas cachoeiras, praticava meus esportes. E comecei a fazer esse negócio aí e chegou até onde chegou. Poxa, e aí eu apareci, né? E como você imaginou em transformar um Instagram num programa de TV? Olha, é muito simples, cara. O Espírito Santo é maravilhoso. Nosso estado é fantástico. E o que me chama a atenção é que você pode começar de manhã na praia e terminar o dia na montanha. Tudo em um dia. É show demais. E aí eu fiquei pensando. Mas o pessoal não valoriza o turismo aqui porque isso me deixou pensativo de verdade. Por que o pessoal não divulga mais? Tem tanta coisa aqui. Olha, tem arborismo, tem bike park, trilha de quadriciclo, tem corrida de aventura, tem surf. A Praia do Lé, cara, o campeão de surf vem pra cá surfar. E a gente só fala do que tá fora. O pessoal fala, mas ah, tal lugar. O Espírito Santo é fantástico, mano. Pra turismo, pra lazer, pra esporte radical. E aí eu pensei. Não tem um programa desse aqui. Aí eu lembrei da Aventura na Bagagem. Falei, cara, o nome é fantástico. Aí juntou a fome com a vontade de comer. E aí a gente fez o programa. Cara, daqui é só pra cima. A gente tá aí com o cenário inicial, vai ser atualizado. A gente vai crescendo, vai crescendo, vai melhorando. E você pode fazer parte dessa história, né? A gente tá aberto a parceria, né? Isso é, Arthur? Exatamente. Então você que quer participar, quer ver aqui, ó, sua marca aparecendo aqui, entra em contato conosco. Nossos contatos estão aqui. E você vai ser muito bem-vindo a fazer parte dessa equipe Aventura na Bagagem. E vai falar com a Leliane, a nossa produtora, diretora, barra comercial, barra secretária, barra dona da empresa. É isso aí, gente. Porque quem manda aqui é ela, você sabe. O comercial já diz isso. Barra continuista. Oi, amor. Tudo bom? E por falar em parceria, cara? Ah, chegou a parte que agora a gente vai explicar tudo isso que tá aqui. É o Festival de Prêmios Aventura na Bagagem. Oi, aqui, ó. Tem prêmio com a Dedé, ó, cara. Vão rolar dois sorteios. O inteiro, esse kit aqui, ó. Dois capacetes, um feminino e um masculino, e mais esse boné do Raycaps. Então você tem que ficar ligado na rede social, no nosso Instagram, pra acompanhar as regrinhas, a foto oficial do sorteio. E tem isso aqui, não. Por que tem que tirar, bicho? Esse aqui. Essa aí eu queria pra mim. Essa aí, essa aqui é pra você. Pega o negócio. Abre. Essa eu queria pra mim, me deu dó, bicho. Quase fiquei pra mim. Tem esse camelback aqui. Camel, sei lá, como é que é? É o refil de hidratação da Invictus. Olha aqui que beleza, gente. Olha aí. Olha aí, ó. Que maravilha. Tá ligado? Isso aqui é tudo patrocinado pela Guerreiros. Tem essa camisa aqui, tá bom? Aí, ó. E mais um bonézinho que tá aquele lá do Raycaps. Esse kit completo. Não, olha isso, cara. Olha a qualidade. Olha a qualidade dessa bota, irmão. Essa bota aí, bicho. E é o seguinte. Isso aí é edição limitada da Guerreiros, cara. Mostra lá na câmera a marquinha. Tem a marquinha da Guerreiros, irmão. Então, você que quer ganhar esse kit, fiquem ligados nas redes sociais, galera. Porque a gente vai colocar as regras essa semana ou semana que vem. Então, são dois sorteios. Primeiro vai ser o sorteio dos capacetes do Universo das Viseiras. Lá do meu amigo Rafael e do Renato. E depois, também, Rafael Chará. Que é o gerente lá da Guerreiros. E, é claro, os donos da Guerreiros Vila Velha. Você já pensou em fazer o curso de tiro? Semana que vem tem matéria deles, né? Nós gravamos uma matéria irada lá com o nosso amigo Matheus, do perfil aí. O que fazer vitória é muito bom. Então, bicho, acompanha que semana que vem tem mais. E semana que vem também vai ter aí. Nós já estamos encerrando o programa. Mas é abusado, né? Semana que vem também vai ter uma matéria de ciclismo muito boa. Do pessoal da On Flow Sports, que é o meu amigo Ocimar Moreira. E também o pessoal da Bike Mechanicals. Cara, bom demais. Que isso, gente? Acabou o programa. Chegou no final. Já com vontade. Chega semana que vem. Foi bom demais ter você. Não esquece de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Isso aí. Está embora. Já estou cansado. Vamos embora. Chega, meu irmão. Um abraço para você. É isso aí. Vai, oi. Tá do sofá e vem pra abertura. E aí